Ei, ei, cadê o vídeo de hoje? Não vai postar vídeo não? Não, hoje é feriado, né? Todo mundo foi pra praia, todo mundo aproveitando o sol, olha que sol lindo, não tem ninguém na internet não, vou postar não. Ué? Mas que história de louco é essa? Claro que a gente tinha assistido sim, tá tudo indo até frente, não tá vendo não? Oi, cara de boi. Hoje o vídeo é sobre celulares e a ideia de hoje é colocar pra você, assim, essas coisas que estão novidades, assim, no mundo tecnológico, que todo mundo tá querendo, mas na verdade custa o olho da cara. Sabe aquela capinha assim, no estresse, você fica tipo... Então, você vai conseguir fazer no vídeo de hoje, fácil, fácil. Você também vai conseguir colocar um popsocket, que é maravilhoso, gente, é vida séria, e depois que você começa a usar um desse, você nunca mais consegue não usar, porque é tipo... É muito bom. E muita coisa que eu ensinei a fazer nesse vídeo de hoje, você pode personalizar do jeito que você quiser. Eu pintei do jeito que eu quero, bem infantil, do jeitinho que eu gosto. Mas você pode fazer mais tambor, mais preto e branco, com um desenho que você gosta, enfim. Eu te mostro o que eu vou fazer e você cria o seu melhor ainda. E se você criar o seu, posta no Instagram com a hashtag AprendiCoAquim, me marca pra eu ver, é importante o seu pai. Eu sempre tô de olho lá e curtindo as pezinhas que vocês postam, que vocês aprenderam aqui. Gente, dá muito joinha aqui embaixo desse vídeo. Ah, se inscreve no canal também, se você acabou de chegar aqui, eu não vou ligar, eu fico muito feliz, na verdade. Ai, daí tá com o meu coração, então é isso. Vamos nessa. A primeira dica pra você que tá colocando o celular pra carregar e você não sabe aonde, aí você acaba pendurando em qualquer lugar e corre vários ristos, inclusive de pisar em cima. Não, isso é a pior coisa que pode acontecer no mundo, por isso eu tenho a solução. Você vai pegar um pote de shampoo desse que você já usou inteiro, você já ia jogar no lixo mesmo, então vamos reaproveitar. Primeiro eu tô fazendo um desenho super reto, retíssimo. Meu pote de shampoo, determinando a altura dele. Eu fiz mais ou menos uns quatro dedos, você pode colocar a altura que você quiser. E depois eu cortei ele nesse lado e cortei ele todo pra cima na lateral. Então ele vai ficar como se fosse uma colher... Não, não é mesmo uma colher. Bom, vocês vão entender, tipo uma concha. É, tipo uma concha. Cortei tudo usando estilete ou tesoura. Se você é criança, pede ajuda da mamãe, pede ajuda do papai, pra você não se machucar. Cortei ali, ó, bonitinho. Depois que você já tem o formato certinho do seu porta celular, você vai vim com a tesoura e vai tirando os excessos, deixando tudo bem redondinho, com acabamento bem legal. Corta, 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 deixando bonitinho, com bastante calminha. Viu que rima? E aí, eu peguei uma parte dessas que você vai encaixar na tomada. A tomada que eu tô usando é essa padrão, você pode pegar o seu carregador, celular mesmo. E você vai ver a parte que encaixa que vai na tomada. Nesse daí eu pintei ele com canetinha em volta preta pra eu conseguir ter uma noção. Mas você pode colocar um papel em cima e desenhar e depois botar atrás, enfim. Você pode tirar o molde do jeito que você quiser. E aí, com o estilete eu vim cortando esse buraquinho bem certinho, bem bonitinho. Depois eu fui lá e encaixei pra ver se entrava tudo certinho. Entrou certinho, desse jeito aí, ó. Se ele encaixou bonitinho, tá pronto. Vamos começar a decoração. Vejam que ali do lado eu cortei uma frestinha também, porque como meu celular é muito grande, ele não ia caber em pé dentro da conchinha. Então eu cortei uma lateralzinha pra ele encaixar tanto de lado, quando entrar o celular um pouquinho menor, se eu for usar outro dia. Pra decorar ele, eu comecei pintando com tinta em spray. Você pode deixar ele assim, da cor natural que ele é mesmo, mas eu acho que não tem tanta graça, né? Só que tem um porém. A tinta em spray deixou tudo bem lisinho, bem retinho. Só que demorou muito tempo pra secar. E depois ele descascou como se fosse uma película inteira. Eu fiz assim e saiu toda a tinta em spray. Aí eu fiquei tipo, ai Deus, não. Então funcionou muito mais pra mim passar tinta normal, tinta acrílica, dessas que você compra, assim, ó, redondinha. Por mais que tenha ficado a marca do pincel, que não tenha ficado tão perfeito, assim, quanto eu queria com o spray, a tinta fixou e durou muito mais. Então fica a dica pra vocês. Vocês podem colocar também adesivos, durex, enfim. Decorem aí, ó, do jeito que a criatividade mandar. Eu fiz nuvenzinha e um solzinho bem infantil, né? Nada Tumblr. E aí, espere aí, você cai. Depois é só você encaixar na tomada, colocar no seu carregador. E você vai botar o seu celular ali. Assim, ele nunca mais vai ficar solto no chão, ou solto no armário, ou... Enfim, vocês entenderam, né? Muito legal. A próxima ideia, vocês me pediram muito com aquela capinha anti-estresse. E pra isso, eu comecei pintando a minha capinha. Essa parte é bem opcional mesmo, na verdade. Mas eu quis fazer um degradê e eu pensei assim, já que eu vou decorar a capinha mesmo, que eu faço o negócio inteiro, entendeu? E eu nunca tinha feito uma capinha com tinta. Eu tava meio preocupada se ia durar, se ia fixar ou não. Na verdade, como essa ela é, tipo, transparente, assim, meio molinha, a tinta não pegou tão bem quanto ela pegaria. Se fosse numa que durinha, que não mexesse tanto. Mas grudou bem melhor do que eu esperava, eu fiquei bem satisfeita. Eu fui fazendo assim, ó, com essa batidinha. Coloquei um pouquinho de azul claro em cima, um pouquinho de branco embaixo. Ou foi ao contrário? Não sei agora. E eu fui batendo até formar um degradê. Depois eu fui fazendo tudo de novo. E eu quis fazer de uma ideia que eu, por exemplo, assim, no começo, deu uma misturada na tinta e ficou tudo meio que azul. E aí, depois, eu fui colocando mais tinta branca do que azul na minha esponjinha. Então, ele começou um azul claro lá embaixo. E aí, lá em cima, ele começou a virar um branquinho. Ficou tão fofinho. Esperei secar e fui fazendo mais os detalhes de zigue-zague. Eu não quis fazer muito certo, não, porque eu tô meio que numa vibe, assim, de deixar a coisa mais artesanal, sabe qual é? Eu fui fazendo um zigue-zaguezinho. Se você quiser parar só na parte do degradê e falar, ó, tá bom aqui, eu não quero fazer mais. Ou se você quiser fazer bem certinho usando durex, eu já ensinei aqui no canal como fazer também. E você vai fazendo do seu gosto, né? Eu peguei essa Beauty Blender velhinha. Eu podia ter usado uma nova e falado, ó, olha, gente, vamos pegar nova. Mas eu fiquei morrendo de dó, gente, sério. A velhinha eu já lavei, já tinha usado tudo que tinha que usar. Cortei a bundinha dela e ficou essa bolinha fofinha aí. E aí, eu grudei a minha bolinha fofinha ali, no lugar onde eu quero que fique a barriguinha. Vou fazer um porco. Mas você pode fazer exatamente tudo que você quiser que tenha que ter uma bolinha fofinha. Você pode fazer um cachorrinho, pode fazer um sorvetinho, pode fazer um cupcakezinho, pode fazer o que você quiser. Eu comecei pintando a lateral, assim, de rosa. Por que que pra mim não fez tanta diferença que a esponjinha fosse nova, nova? Porque com tinta de tecido você pode pintar o que você quiser. Então, tipo, não precisa. Ela pode estar um pouco mais marronzinha de uso, porque não vai dar nem pra ver depois. Pintei ali, você tá vendo que eu tô deixando o centro. Porque o centro eu vou pintar de branco. Porque vai ser a barriguinha mais branquinha da minha porquinha. Só assim, só por isso mesmo. Pintei toda uma bolinha e eu fui trazendo pra baixo, dando umas esfumadas. Vocês tão vendo, né? E aí, com o biquinho cor-de-rosa, eu fui modelando o resto do corpo da porquinha. Pra mim, foi bem difícil fazer essa parte, porque o meu biscuit, eu não guardei ele direito. Ele já tava quase todo secando. Então, ele tá meio... Meio duro, na verdade, esse biscuit. Mas vocês vão conseguir fazer aí, se vocês tiverem algum biscuit mais novo, mais molinho. Com muito mais facilidade. Vão conseguir encaixar melhor essas bordinhas, tá vendo? Que ficou uma distanciazinha. Então, fazer o quê, né? Tudo bem. Também fiz as orelhinhas e eu fui pregando tudo com cola universal, gente. De 5 minutos, tipo, super bonder, sabe? Vocês podem passar cola quente, mas eu acho que ela não vai durar muito tempo. Logo, logo vai cair. Também coloquei ali uma bolinha com dois buraquinhos pra ser o focinho dele, ou dela. E agora começa a parte do desenho. Você pode deixar assim. Mas eu peguei tinta e fui pintando. Pintei os pezinhos, pintei o narizinho, pintei a boquinha, pintei o umbiguinho. Pintei tudo e virou uma senhora porquinha. Agora, é importante você deixar ele secar muito, muito bem. Bem, 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 bem. Pra depois você começar a apertar. Porque depois eu fui dar uma despertona e fui tentar apertar e não tava bem seca a tinta. Eu manchei a barriguinha dela e tive que pintar tudo de novo. Então, eu recomendo que vocês deixem pelo menos de um dia pro outro secando. Aguenta o estresse que depois vocês apertam. E aí, quando você estiver jogando aquele jogo que te estressa, meu Deus. Você nunca consegue passar aquela fase. E quando você pensar em atirar o celular pela parede, você não vai fazer isso. Você vai dar uma apertadinha ali na barriguinha e você vai logo dar uma risada e vai se acalmar. E aí, quando você estiver jogando? E essa última ideia Ela é muito, muito, muito essencial na minha vida Cara, eu não sei mais viver sem ela E ela é tão fácil que, meu Deus Primeiro eu peguei um bóton, mas você pode pegar papelão e gruder ele Em duas partes dessas de ventosa Você pode comprar em qualquer loja de R$1,99 E eu usei tudo com cola universal Eu não recomendo que você faça com cola quente Porque vai soltar e vai ser um péssimo Então faça tudo com cola universal De preferência uma cola que cole borracha, tá? Como o meu bóton era um pouquinho menor Que a minha ventosa, eu fui tirando os excessos ali Esperei secar muito bem E aí eu grudei na minha capinha O que eu percebi? Você dá uma puxadinha aí pra ver se colou bem Espera secar bem Depois você dá uma puxada pra ver se não vai soltar Porque é celular, né? Porque o celular não se brinca Não pode correr o risco de soltar E aí eu fui grudar na minha capinha Como a minha capinha é essa de borrachinha Ele grudou bem, muito bem Como uma ventosa faria, né? E é bem difícil até de você tirar Então, tipo, você vai puxar e ele não sai direito É tenso Só que mesmo assim eu preferi não correr o risco Então eu passei mais cola, né? Pra garantir e grudei ele bem, 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 bem Esperei secar, limpei os cantinhos E ó, gente, ficou muito legal Ficou até melhor do que eu vi muita gente fazendo com papelão Só que papelão, sei lá, você pode molhar Você pode suar o dedo Muita coisa pode acontecer e desbotar Que vai estragar Então um bóton é a salvação Yes! E com esse negocinho você vai conseguir gravar, por exemplo Musicals tranquilamente Você vai conseguir filmar com mais distância Você vai ter mais segurança na hora de segurar Na hora de segurar o seu celular E você também pode deixar ele de ladinho, paradinho em pé Quando você estiver assistindo, sei lá Meu vídeo no YouTube Um vídeo da Kim no YouTube, né? Quem sabe? Um beijo Tchau!